A teoria da conspiração em torno da morte de Yasser Arafat ganhou novo alento depois de cientistas terem admitido a possibilidade do líder histórico dos palestinianos ter sido envenenado, já que a quantidade de polónio 210 encontrada no cadáver envolve necessariamente a intervenção de terceiros. Nas ruas de Gaza, um habitante resume as teorias em torno da morte de Arafat. Há quem não tenha dúvidas de que as divergências entre o presidente Abbas, Mohamed Dallan e Arafat jogaram um papel. Alguns afirmam que Dallan foi o responsável pelo envenenamento, outros dizem que foi à base. O assunto não é claro e, no final, toda a gente culpa Israel, que lhe impôs um cerco. Certo é que os invasores têm agentes por todo o lado e seguramente que enviaram através de um colaborador o veneno que lhe foi colocado na comida. Em Lausanne, na Suíça, os cientistas concluíram que os resultados das análises realizadas no Instituto de Radiofísica Aplicada apoiam razoavelmente a tese do envenenamento. Mas, segundo François Bouchoud, o estudo não permitiu demonstrar de forma categórica a hipótese de envenenamento ou a de não envenenamento com polónio. As análises detectaram níveis de polónio 20 vezes superiores ao normal. Israel reiterou, entretanto, que não teve qualquer envolvimento na morte de Arafat. E aí